Galera, estamos aqui no Dragon Dogma 2, tá? Na RX 7900XTX, placa de vídeo topo de linha, até a atualidade, até a data de hoje, que é 9 de abril de 2024. É a placa de vídeo mais forte que nós temos para games da AMD, até onde eu sei. E aqui, galera, se liga só. Tô jogando aqui em 4K, o Dragon's Dogma. Eu não tô usando a própria placa de vídeo pra poder fazer a gravação. Então, não vai ter nada, digamos que, interferindo na performance dela. Algo que tem que, sei lá, tem que usar o programa de gravar, ou OBS, ou o próprio programa dela. Não, eu estou ligando ela numa placa de captura no outro PC, tá? Então, se você tiver uma placa de vídeo parecida com essa daqui, um processador que entregue a performance parecida com esse daqui, que é o i7-14600K, muito provavelmente você vai ter uma taxa de quadros igual a essa daqui, tá? Então, nós temos aqui, ó. Tô rodando em 4K. Aqui, eu coloquei praticamente tudo que dava pra poder colocar no máximo aqui, ó, na questão de qualidade gráfica, ó. Coloquei tudo que dava pra colocar no máximo aqui, aqui, aqui. Aqui é o máximo também. E eu tô com o Ray Tracing também habilitado, tá, galera? Pra gente poder fazer esse vídeo teste aqui. Confesso que eu tô muito surpreso com o desempenho dessa placa. Na live de hoje, nós testamos vários jogos ao vivo. E agora eu tô testando aqui pra vocês esse vídeo aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu, vamos lá. Tô na parte que eu tô enfrentando inimigo aqui. E eu tô bem surpreso, galera, com a questão da performance da placa, ó. Eu cheguei numa cidade também na hora que eu tava em live. Não era uma cidade muito grande, tá? Tinha poucos NPCs lá. O FPS ficou muito legal, tá? Sempre na casa dos 80 FPS pra cima ali, em 4K, sem estar utilizando algum método de upscaling, né? São tecnologias que eu acho muito interessantes, tá? São tecnologias que eu acho que vieram pra poder agregar. Eu vejo que muitas pessoas não gostam do FSR e do DLSS. Eu gosto bastante, porque eu sou de uma época onde que pra ter mais FPS a gente tinha que trocar de placa de vídeo. Tipo, você tinha, sei lá, o MagiTX 660 e você talvez quisesse jogar um Far Cry 3 com um FPS maior, não tinha muito o que fazer na placa de vídeo. Ou você abaixava a resolução, ou se você quisesse jogar, por exemplo, em Full HD, você tinha que trocar de placa de vídeo, tirar dinheiro do bolso, trocar de placa de vídeo pra poder rodar. E hoje em dia você habilita uma tecnologia, você ganha 10, 20, 30 FPS ali, dependendo do jogo. E eu acho isso muito legal. Sinceramente, às vezes eu não entendo como que algumas pessoas não gostam do FSR ou do DLSS. E eu acho muito engraçado que muitas pessoas, eu não quero generalizar, mas a grande maioria das pessoas que reclamam do DLSS nem zera nada, não joga nada, nem sabe o que é jogar no PC. Eu acho isso muito engraçado. Eu vejo que tanta gente chega falando assim, ah, Barruque, mas essas tecnologias pra desenvolvedor poder facilitar o trabalho deles. E algumas pessoas usam a expressão, ah, que os desenvolvedores estão preguiçosos, e blá, 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 blá. Aí eu faço uma pergunta. Você que não gosta do DLSS e do FSR, em 2023 nós tivemos excelentes lançamentos no mundo dos games. Me fala aí 15 jogos que você zerou em 2023. Que você não utilizou DLSS ou FSR. Jogos que nem tem suporte a essa tecnologia. Não precisa ser jogos lançados em 2023. Mas me diga 15 jogos que você zerou. Porque eu vejo que junto uma galera que não joga nada, e qualquer coisa é um motivo pra ficar reclamando. Pô, são tecnologias maravilhosas. Eu não tô aqui pra convencer ninguém. Esse vídeo também não é indireta pra ninguém. Se a carapuça serve, eu não posso fazer absolutamente nada. Eu falo com base da galera que aparece no meu canal e comenta. Muitas das vezes eu nem sei se o nome da pessoa no chat é aquele mesmo. Aparecem as pessoas com o nome lá de configuração de PC, um power, sei lá, uns nomes diferentes. Notem mesmo os comentários que eu vejo na Game Vício. Hoje em dia eu vejo que você fala alguma coisa, ai, barro que deu indireta pra fulano. Não é indireta. São assuntos recorrentes no mundo da comunidade do hardware, no mundo dos PCs. Eu vejo que a grande maioria da galera não joga absolutamente nada e fica reclamando. Pô, você pega a tecnologia que você vem cá, ó. O jogo tá rodando 95 FPS. 90 FPS ali em 4K. Certo? Vamos supor que a pessoa, ela tem um monitor como é o meu caso aqui, de 160 Hz. Né, 4K, 160 Hz. A pessoa vai lá, ela vem aqui, ó. Aqui não tem como habilitar, porque eu tenho que ir lá no outro negócio lá. Mas vamos supor que ela vem cá, e ela habilita. Tá ligado? Essa tecnologia aqui. E ela acaba ganhando FPS. Isso é ruim. Você ganhar FPS, é algo ruim? Responde pra mim. Ah, Barruque! Mas os jogos estão pesados. Jogo pesado sempre teve. Se eu não me engano, foi em 2016 que lançou o Deus Ex lá, o último que saiu. Aquilo era um peso absurdo pras placas de vídeo da época. Não tinha pra onde correr. Se você quisesse rodar ele no máximo, você tinha que trocar de placa de vídeo. Você tinha que tirar a grana do bolso. Hoje em dia você consegue. Olha só que legal. Você pega um jogo, e você tem ele. numa resolução 4K. Certo. Se fosse no passado, o que você faria? Ao invés de trocar de placa de vídeo, você teria que pegar e abaixar a resolução. Certo. Só que quando você pega uma resolução, você tem um monitor 4K, e bota um Full HD secão, fica esquisito. Porque a resolução nativa dele não é aquela. É a mesma coisa se você pegar um monitor HD 720p, e botar uma resolução abaixa, fica esquisito. Pelo menos pra mim fica. Hoje em dia você consegue ativar uma inteligência artificial, uma tecnologia na qual eu acho maravilhosa, uma opinião minha. Esse vídeo aqui é uma opinião minha, tá? E você pega e consegue habilitar uma tecnologia, e ela faz uma reconstrução dos quadros ali, e fica muito legal. Porque o que é um jogo? O jogo não é algo programado? O software? Certo. E o que são essas tecnologias da inteligência artificial? Então, se é um software, algo programado também. Certo? Um programa de computador. você junta algo programado com outra coisa que é programada e funde, e melhora. E as placas de vídeo, elas têm suporte pra isso em tempo real. Não é algo que vai carregar uns shaders, que vai ficar carregando um tempão. Tem jogos que carregam shaders, mas acho que vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio, tá? Não é algo que, tipo assim, ó, eu tô no Dragon's Dogma aqui, ó, eu venho aqui, ó, eu venho cá, eu vou lá e retorno pra tela de título, ó, eu venho aqui, aí fica um tempão carregando, recarregando, recarregando, e aquela coisa, aí eu vou no banheiro, eu volto, eu desço, eu subo, aí eu volto e vai carregar, aí eu entro no jogo de novo. Pra tecnologia funcionar, não, é tudo em tempo real, ela te dá FPS, ela comprima a resolução, ela estica a resolução, isso é muito legal. E o que eu acho mais engraçado é que eu já vi um monte de gente que fica assim, ai, eu não aguento ver o DLSS ligado, o FSR, ó, é demais pra mim, eu não consigo ver. Aí a pessoa vai lá, joga no Playstation, que é até onde eu sei, eu pisquei ele em puro, você vê um monte de notícia aí, tal jogo, chega até 700 e poucos P no Playstation 5, aí depois fica elogiando o jogo do Playstation 5, estou jogando no Playstation 5, é muito bonito, ah, pra cima de mim, pô, você acha que viga esse caô pra cima de mim? É sério? Você acha que isso cola com alguém? Ah, no PC é ruim, no videogame é bom? Pô, eu entendo que dá uma comprimida, o meu monitor que eu tenho aqui, esse aqui do mini LED aqui, eu praticamente não vejo a diferença, e eu gosto muito de jogar, eu gosto demais, eu não vejo tanta diferença, o monitor mini LED, 27 polegados, ai, barroco, mas é porque 27 polegados, eu tenho a televisão lá na sala, eu tenho a televisão na sala, que é quase do tamanho da minha parede, não é questão de desumildade não, é que a televisão é grande, uma TV OLED, top, das melhores tecnologias que existem no momento, no mundo aí, de coisa, quando eu assisto lá que eu sento que boto um FSR, eu não fico impactado achando que tá feio, eu vejo que a galera fica caçando, ó, 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 achei um FPS, nossa, tá borrado o jogo, eu não consigo jogar, olha esse borrão, barroco, caraca, mas tu tá no meio da porrada, com o Goblin, o pau tá quebrando, ó, o pau quebrando, o Goblin rola pra lá, rola pra cá, magia, dragão, tá ligado, os monstros saindo do armário de Nárnia, a pessoa tá preocupada que você ficou borrado, né, uma tanta desculpa pra não jogar nada, pô, tem um monte de cara que eu vejo aí que fala as coisas aí, aí eu pego, vou lá na Steam, tô falando com base nas coisas públicas que eu vejo na net, tá galera, os vídeos públicos que as pessoas postam, a pessoa publica um vídeo lá, eu pego o nome da pessoa lá que tá no vídeo lá que mostrou aí, deu, no nome lá, você vai lá na Steam, olha, aí você chega na ID da Steam, a pessoa não tem nada jogado, a pessoa reclama pra caramba de jogo, que é isso, que é aquilo, que é mais, não tem nenhum jogo jogado, um exemplo que eu dou, tinha um cara que chegava no canal, ele ficava assim, não porque é 6750, na época da 6750, a 6750 é ruim, a 6750, ela é uma placa que não aguenta Ray Tracing legal, cheguei pro cara e falei pro cara assim, ah, não aguenta Ray Tracing, não, não, não aguenta, N20 é muito superior em Ray Tracing, eu falei, beleza, a gente tava no começo do ano, eu falei, me fala 10 jogos do ano passado que você zerou com Ray Tracing, Ah, o cara ficou bolado comigo, eu falei, me mostra a sua ideia da Steam pra ver o que você jogou com Ray Tracing, ah, o cara, ah, eu só vou mostrar minha ideia se você mostrar seu diploma de técnico de informática, kkkk, kkkk, é sempre assim, os caras que vêm pra fila do rolê, aí você quebra o argumento dele relacionado a jogos no mundo dos games pra PC, ou até mesmo na questão de hardware, a pessoa quer partir pro outro lado, é sempre assim, eles não aguentam argumentar, porque não tem argumento, porque não joga absolutamente nada, e quer ficar incomodando quem joga, eu não tenho nada contra a pessoa que acha ruim o FSE, que acha ruim o DLSS, não é meu intuito ofender ninguém nesse vídeo, se eu estiver me exaltando, eu peço desculpas, eu falo de algumas situações que às vezes me incomodam, é muita hipocrisia, e essas pessoas às vezes, não é todo mundo, eu não quero generalizar, tem que explicar isso daqui em vídeo, não quero generalizar, elas acabam passando desinformação pras pessoas, explica pra galera o que é um FSE, o que é um DLSS, você que tem dúvida, tem um monte de artigo na internet legal pra você poder estudar, pra você poder aprender, não fica só vendo o vídeo dos outros não, porque muitas das vezes o cara não gosta daquilo, ou até mesmo ele tá fazendo aquilo ali pra poder gerar engajamento pro canal dele, talvez a opinião da pessoa nem é aquela, mas ela faz um vídeo reclamando daquilo ali só pra dar visualização, e muitas das vezes também as pessoas nem gostam de jogar no PC, nem sabem o que é jogo, não zera nada, não joga absolutamente nada, só quer ficar incomodando, aí talvez você assiste aquele conteúdo, você consome aquilo, você acha que é verdade absoluta, mas depois que você vai estudar, que você vai aprender, o que é uma reconstrução de quadros, uma parada, eu nem sei se é reconstrução de quadros a palavra, a expressão certa, mas quando você estuda sobre os quadros ali, sobre o que que o frame regenerator faz, o que que o DLSS faz, dá uma estudada, aprende, é algo bem legal, pô, de você poder estar jogando, aí você consegue habilitar uma tecnologia que muitas das vezes, dependendo da qualidade do seu monitor, você não tá tendo uma perca legal, e você tem mais FPS, uma fluidez melhor, e sabe o que que é legal? É totalmente de graça, nós temos aqui a 4060, a 4070, a 4080, a 4090, a 4060 TI, a 4070 TI Super tá pra chegar, e a 7600 da AMD, pra gente poder fazer testes aqui pra vocês, a galera se perde muito, vai jogar, vai se divertir, eu não sei porque que a galera cisma em gostar de ver conteúdo prejudicado, prejudicial e negativo, que na minha opinião são, são prejudiciais pra questão do conhecimento, porque as vezes eu vejo um monte de gente que não entende nada, querendo explicar coisas que não entendem, quando eu não sei uma coisa, eu falo galera, isso aqui eu não sei sobre isso, então não vou entrar dentro desse assunto, quando eu falo uma expressão errada, eu falo pra vocês, ó, isso aqui eu não manjo muito sobre tal coisa, eu falo com vocês, eu não falo besteira de coisas que eu não sei, pô, olha ali, olha que massa, olha lá o jogo, tá maneiro, eu tô gravando usando a placa de captura, então talvez a imagem não vai ficar tão top ainda, porque tá vindo a placa de captura pro PC, eu tô gravando com o Streamlabs desktop pra vocês esse vídeo, galera, viaja demais, pô, não, papo sério, eu fico tentando entender, mano, tudo reclama, sai uma tecnologia que dá FPS, não presta, é ruim, aí eu quero ver se voltar com moeda antigamente, eu quero só ver se essa série 5.000 eles tiraram essas tecnologias, aí você pega uma placa lá, sei lá, de 20 pau, mas 59,90, só 59,90 que roda o jogo em 4K Ultra, eu quero ver se o discurso vai mudar, porque, pô, você pega uma placa igual a 4060 ali, tem as limitações técnicas dela? Tem, mas ela tem suporte ao frame regenerator, ao DLSS, você consegue ativar ali, como é o caso do FSR3, que eu usava na 5700XT, placa de vídeo que tá voltando aqui pro canal, no Force Poker, eu ativei de 30 FPS, foi pra 60, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, de 30 foi pra 60 cravado, isso é ruim, numa placa lá de 2019, uma tecnologia que dá uma sobrevida legal pras placas ali, talvez a pessoa tá apertada, ela tá sem grana pra trocar de placa, aí lança um Dragon's Dogma, opa, tem o FSR3, o que eu acho engraçado, é que muita gente reclamava do FSR, mas quando saiu aquela modificação do FSR lá, um monte de gente foi correndo pra baixar aquilo pra testar, mas acima de moar, 30, vou fazer 35 meses que vem, uma hora 10, tô com 35, 35 anos de curso, vocês querem cantar essa pedra pra cima de mim? Essas hipocrisias que a galera tem aí, é sério, vocês acham que isso cola? A galera que não joga nada, eu até brinquei em live, eu acho que se eu ficar um ano sem jogar nada, essa galera não consegue me acompanhar em jogo zerado, eu jogo pra caramba, eu gosto de jogar, eu não finjo que eu gosto de jogar pra ter um canal no YouTube, eu vou fingir que eu tô gostando de jogar, eu jogo, eu sou entendedor de jogo, não, eu gosto de jogar de verdade, gosto de estar jogando aqui, tô doido pra sentar pra jogar os Dragões Dogma aqui, explorar esse mundão desse jogo aqui, pegar os personagens que estão comigo, contratar os NPCs ali pra poder me ajudar, derrotar dragão, medusa, hidra, aranha gigante, explorar, jogar e me divertir, fico vendo que hoje em dia a galera só quer ficar reclamando de tudo quanto é jogo que lança, às vezes eu acho que a gente tem que parar de fazer jogo mesmo, acabou, tem mais jogo não, se vira, pronto, acabou, aí a galera ia gostar, porque tudo que sai reclama, ai Barruque, mas veja bem, a indústria, jogo ruim, sempre existiu, desde a época do Atari, vocês não lembram aquele jogo do ET, lá na época do Atari não? O jogo foi um fracasso de tão ruim, tem até uma matéria que eu tava vendo esses dias na internet, que descartaram as fitas, não sei onde lá, de tão ruim que era o jogo, tivemos um monte de jogo ruim no decorrer da história, aí só agora que tá tudo ruim, nada presta, agora os desenvolvedores estão ficando preguiçosos, estão usando tecnologias de muleta, tava liguei, me vi só todo dia lá, os caras falando sobre isso, ai, porque isso aí é muleta pra desenvolvedor, DLSS, IFSR, eu quero ver se voltar a fazer igual era antigamente, o que a galera vai arrumar? Porque antigamente era assim, ou você trocava de placa ou não trocava, eu acho que essa galera quer isso, acho que eles não querem que quem tem uma placa inferior consiga ganhar 30, 40 FPS, só pode ser isso, a única coisa que vem na minha cabeça é isso, porque aí o cara com uma 40, 60, ele abaixa um pouquinho o gráfico, bota um DLSS, um FSR, um FPS dele, ó, tuf, vai lá em cima, não precisa gastar mais grana, às vezes eu acho que a galera pensa nisso, não, porque quando você é a 50, 90, eu vendo as coisas que eu tenho aqui, aí eu vou lá e compro a 50, 90, tá ligado? Aí, ha, 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 ninguém vai jogar com FPS forte, só eu, ha, 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 só se for isso, porque não faz sentido. Deixando claro mais uma vez que esse vídeo é uma opinião minha, com base nas coisas que eu vejo aqui no canal da galera que vem e comenta, tem que explicar isso daqui, tem que falar, eu leio muita notícia da GameVício, leio notícia no Twitter, eu vejo bastante coisa, vejo muito comentários, comentários públicos que as pessoas comentam, eu leio, vejo o que está acontecendo no mundo da comunidade do rádio, eu falo o que está no meu meio aqui, entende? As coisas que eu fico vendo, a galera fica passando desinformação, falando que a tecnologia é ruim, que é isso, que é aquilo, eu não sei tudo sobre o FSR e o DLSS, eu sei que eu utilizo, eu tenho uma 4090 aqui, certo? Quando eu habilito o DLSS, o consumo da placa diminui, isso é ruim, você diminui o consumo da placa habilitando uma opção, diminui a temperatura, diminui o consumo, às vezes está muito quente aqui dentro do quarto, nessa época de calor, nessa onda de calor que veio aí no nosso país, está muito quente, eu habilito, às vezes eu tenho que gravar, eu tenho que fazer trabalhar na live aqui, aí eu habilito o FSR e o DLSS ali, o uso da placa de vídeo cai, a temperatura cai, fica mais confortável de ficar aqui, isso é ruim, não é apenas FPS, são os benefícios que proporcionam isso, talvez a pessoa tenha uma placa de vídeo que consome muito, talvez a conta de luz dela está vindo cara, aí a pessoa vai lá, ela habilita o FSR, abaixa o uso da placa, a conta de luz da pessoa consegue economizar 10, 15, 20 reais na conta de luz, cara, eu acho isso muito engraçado galera, sério, e eu fico, sabe, eu fico vendo mano, às vezes o YouTube recomenda alguns vídeos para mim, de alguma pessoa falando mal de alguma tecnologia, muitas das vezes eu coloco para não recomendar, e algumas das vezes eu entro no vídeo para poder ver o que a galera está falando, eu vou lá e assisto, dou uma assistida, vejo alguma coisa, vou lá nos comentários, leio os comentários, para ver o que a galera está falando, muitas das vezes é clickbait, a pessoa fala que está falando mal de uma coisa, mas ela está falando bem, por que simplesmente a pessoa não fala, não bota no título que é algo bom, sabe, porque eu vejo que as pessoas hoje em dia estão se acostumando muito com negatividade, você fazer um vídeo tipo Dragon's Dogma é um RPG maravilhoso, aí bota uma tubineu bonita, talvez não chama atenção, mas quando você coloca lá, esse jogo é horrível, eu não recomendo, não compre, não seja isso, não seja feito de otário, não seja enganado, parece que aquilo atrai a pessoa, eu não gosto não galera, eu não insisto, não gosto, às vezes, como criador de conteúdo, eu assisto, para me ver o que está rolando ali, mas eu tenho um filtro aqui dentro, enorme, eu não deixo qualquer coisa entrar aqui não, eu ouço tudo, mas eu só escuto o que eu quero, eu tenho esse discernimento em mim, eu consigo ver, sério, eu começo a ver alguns vídeos que eu fico vendo o tanto de coisas que as pessoas entram em hipocrisia, tem hora, entram em contradição, eu também entro em contradição também, provavelmente nesse vídeo aqui vai ter algumas, eu sou um ser humano, eu não gravo vídeo com script nenhum não, eu chego aqui, e gravo, não tem uma equipe por mim que vai lá e digita o que eu vou falar, não tenho, nada contra quem faz isso, mas estou falando que eu não tenho, eu sento aqui e eu gravo, eu tento passar uma visão para a galera, se você não gosta de FCR e DLSS, show, o que me incomoda é as pessoas querendo desmerecer as outras pessoas que fazem utilização dessas tecnologias, é isso daí que me incomoda às vezes, pô, talvez a pessoa ela não tem condição de estar comprando uma placa de vídeo melhor, mas saiu por exemplo um Dragon's Dogma, a pessoa quer jogar, ou até mesmo sai algum outro jogo lá que a pessoa quer jogar muito porque ela é fã da franquia, aí o PC dela talvez não rode, mas ele tem suporte ao FSR, ao DLSS, ao Frame Regenerator, e a pessoa consegue jogar talvez a pessoa quer vir para a nova geração de placa de vídeo e ela consiga talvez uma 4060 que tem suporte a essas tecnologias, ou uma 6750, ou uma 6600 que tem suporte, uma 5700XT também que tem suporte ao FSR ali, aí a pessoa ela consegue habilitar aquilo ali e ela consegue ganhar uns FPS a mais, ou talvez a pessoa também conseguiu uma graninha ali, ela conseguiu comprar um notebook para poder jogar algum jogo, talvez a pessoa quer jogar um jogo de fazendinha ali, um jogo de gerenciamento, tem suporte a tecnologia, isso é ruim gente, a pessoa que batalha ali trabalha, ela consegue comprar uma peça ali, ela consegue habilitar essa tecnologia e ganhar uns FPS, e isso é ruim, aonde que isso é ruim? Pô, eu acho muito legal, isso só está amadurecendo, está melhorando cada vez mais, eu estava, outro dia jogando o Horizon Forbidden West, eu estava em live, e eu ativei o Framer Generator, e tipo, subiu 30 FPS, ganhar FPS é ruim? Pô, e ficou muito legal a questão da qualidade ali, de eu estar jogando, ficou muito bonito, estava bonito o jogo, não tive perca de qualidade, você teve, eu não percebi, agora tem a galera que ativa o FSR, porra, aí sabe o que que eu acho engraçado? Tem gente que não gosta do FSR, mas aí fica baixando os simuladores, né, dos consoles antigos, fica lá jogando, estou jogando Play 2, a melhor época do mundo dos games, o boneco todo quadrado lá, aquilo lá é maneiro, aí você pega um jogo com gráfico massa pra caramba ali, tal, aí é feio, está horrível, não consigo ver, não consigo jogar esse jogo, mas é isso aí galera, vou terminar o vídeo por aqui, tamo junto, fiquem com Deus, muitas energias, saúde e paz, Jesus no controle sempre, tá, esse vídeo aqui, não foi meu intuito ofender ninguém, se eu me exaltei, eu peço desculpas mais uma vez pra vocês aí, tamo junto sempre, muitas energias positivas, saúde e paz, valeu, fui, até mais, valeu!